O programa de hoje é dedicado a um amiguinho especial do Sport Machine de Campo Largo Paraná, o Felipe, de apenas 7 anos de idade. Obrigado pela companhia, Felipe. Esteja sempre conosco. Nós vamos começar o programa de hoje quente, com o trilhão do Jeep Club de São Miguel do Oeste, lá na fronteira com a Argentina, em Santa Catarina. No oferecimento de Trilha SC, a primeira concessionária troller de Santa Catarina, o Tax Off-Road Performance e SFI Chips Joinville, um up na performance do seu carro. A movimentação iniciou às 5 da manhã, na sede do Jeep Club de São Miguel do Oeste, no sábado 2 de fevereiro. A chuva, que caiu na noite de sexta-feira, gerou boas expectativas para um dia de aventura. Às 7 da manhã, muitos carros já enfileirados para a largada. A trilha iniciava ali mesmo. Fui na carona do amigo Sarna, de Cascavel, Paraná. Após pequeno trecho de recloreçamento e deslocamento pelo asfalto, chegamos a um campo, onde num brejo gravei a primeira atolada do Sarna. E foi o único a ficar. Os demais passaram bem. Em outra área de campo, outro charco gerou boas imagens sob chuva. Optando pela direita, a passagem era mais sossegada. Menos para o Sarna. A Pajero não tinha altura suficiente. Os amigos do Sport Machine podem perceber que não há perseguição. Todos os demais passaram bem. Até surgir o Willis Azul Calcinha e salvar a imagem do Sarna. Mas foi somente ele mesmo. Estava mais fácil que passar na cancela do shopping. Passei a carona do Rodrigo por sugestão dos próprios amigos do Sarna, de Cascavel. E logo alcançamos a sede de um sítio onde seria o neutro. Chegamos adiantados. O fogo acabava de levantar labaredas. E fogo aqui é na lenha, que tem de ser preparada. Amigos do Sport Machine de Francisco Beltrão Paraná estavam animados, apesar da chuva. Novo deslocamento, passagem pelo apoio caprichado e a chegada a uma encrenca. No fundo do buraco, a chuva formou poças d'água, que os pneus carregavam para o degrau de saída, que ficou liso demais da conta. O Willis foi valente, tentou de todas as maneiras, até dispensando o Zequinhas, mas não houve jeito. Outro Willis abriu um novo caminho, enquanto o Azul era retirado. Outro, tentou pela passagem original, sofreu um pouco, mas nem se é o parado. Estava mais fácil pelo caminho alternativo, considerou Rodrigo, piloto do Hangler. Penou um pouco, mas safou-se. O Troller o seguiu e se deu bem. O Willis empinou bonito no ronco da turbina. Mas teve de se render ao guincho para sair. Quebrou a roda-lívia. O Willis seguinte passou bem e socorreu o anterior quebrado. A F-75 foi tentar desviar, mas seu caminho estava traçado e saiu fácil. Não contente, retornou ao buraco e repesa a manobra. O seguinte fez boa passagem na opção à esquerda. O Azul Calcinha parecia que não conseguiria, mas surpreendeu. O Troller optou pela passagem original. Não foi assim tão fácil. A F-75 amarela conseguiu na segunda tentativa. Depois, abusou. O Willis também passou tranquilo. Bem, mas havia o Sarna. Aham, você pensou que ele não conseguiria novamente. A gaiola sobrou. Chegamos ao ponto de almoço. Muitos já ali haviam chegado. A animação era grande. Havia uma subida complicada na chegada que podia ser abortada. Era opcional. O Alexandre, nosso puxador, subiu mais tranquilo que a água de poço. Já o Hangry teve de se preparar melhor para conseguir. O Troller, com pneus inadequados, desistiu. O Willis Azul foi teimoso. Teve motivos para desistir, mas acabou se superando. A F-75 subiu faceira. O outro Troller subiu bem. Será que o escapamento estava quente? A Amarelona nem sentiu. Ou o Willis Verde também. Mas tinha o Sarna. Sequer começou a subir. O Willis Vermelho veio sentir o problema. Retomou, acelerou o fundo e acabou com os mosquitos da dengue da região. A gaiola veio suce no mousse. Wrangler no guincho e carros desviando. Encrenca. Foi-se a barra de direção. O Willis Azul insistiu, mas não saiu sozinho. Finalmente deixamos o local. Desviando o último buraco que o Azul insistiu em fazer e levou o guincho. Outro neutro e outra encrenca. Esse foi o trecho que desviamos. Ninguém conseguia passar. Seguimos adiante e chegamos a um ponto interessante. Uma chuva lisa antecedia a área alagada. Havia trator de apoio. Ou um ajuda o outro. O Wrangler do Rodrigo precisou de apoio. O Willis conseguiu se manter mais para a esquerda. Veio forte e passou. O Willis Azul não teve a mesma eficiência. E o calcinha desviou. A F-75 saiu no trator. Também não deu para o troller. O trollão do Rodrigo de Itajaí sobrou e desdenhou. Só que quebrou a dianteira e precisou do trator. Outro picape conseguiu se manter na esquerda e transpôs os obstáculos. Mas claro, havia ainda o Sarna. Por que será esse apelido, hein? A gaiola veio forte, mas sem tração dianteira não deu. Uma estranha empilhadeira na estrada nos separava de uma passagem com muita lama, mas light. Estávamos a poucos metros de um parque de diversão reservado aos participantes. Foi um vai e vem sem fim, com quatro opções de trilha, uma ao lado da outra. Tudo ia muito bem até o Rodrigo assustar o cinegrafista. A F-75 escolheu a mais profunda e ficou. O pessoal continuou a se divertir, mais faceiros que pinto no lixo. Nessa, até o Sarna passou. No final, um desafio para o Willis que não deu certo. Um subidão complicado. A picape foi valente, trazendo o quebrado. Uns subiam facilmente, outros não conseguiam. O calcinha contou com ajuda, mas mesmo assim não foi. O jeito foi desviar. Os impacientes abriram um novo caminho. Mas houve quem nem ali conseguiu subir. Finalmente, a estrada geral. Mas havia ainda um trecho de trilha light para quem quisesse aproveitar. Um forjinho light. Tive de gravar ao menos uma boa passagem do Sarna. E assim, chegamos ao final de mais um dia de aventura no Oeste Catarinense. Essa cobertura é um oferecimento de... SFI Chips. Agora, Joinville, Norte Catarinense e Vale do Itajaí podem contar com a tecnologia em chip de potência aprovada pelo piloto Ingo Hoffman. A SFI Chips desenvolve e produz o sistema Eurobooster. Um módulo de pedal que visa tornar a condução muito mais esportiva e segura, sem alterar a originalidade, sem perder a garantia. Com o remate de injeção, o motor terá ganho expressivo em economia, potência e torque. Acesse sfchips.com.br para maiores informações ou faça-nos uma visita à Rua Doutor Plas do Límpio de Oliveira, 1475, ao lado da Maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Fone 479-8408-4703. Agenda de 3 ou mais carros e vamos instalar em sua cidade. Rotax Offroad Performance. Acesse www.rotaxoffroad.com.br e conheça nossos produtos como bloqueio, kit ponta de eixo rural, kit ponta de eixo jipe, kit ponta de eixo S75, produtos aprovados pelos melhores offroads do Brasil. Lá você encontra muitos outros itens, como chave para porca travante e outros, com preços e condições. Acesse rotaxoffroad.com.br ou ligue 479-9974-2613 com chaleira em Joinville. Trilha SC. Concessionária Trollher para Santa Catarina. A primeira concessionária Trollher do Estado, parceira do Sport Machine nos Trilhões e no Transcatarina. 48 3035-3909-São José. Com apoio de AutoCar 4x4. A AutoCar é a mais tradicional oficina especializada em preparações de veículos offroad. Na AutoCar você encontra peças e acessórios para toda a linha de 4x4 nacional importada. Acesse www.autocar4x4.com.br e faça sua compra ou sua consulta pela internet. Telefone 47 3332 0627 BR 470, quilômetro 19, em Gaspar, Santa Catarina. Posto Bertamon. Estratégicamente instalado a rua Vila e Bart 3.845 no centro de São Miguel do Oeste. O posto Bertamon é referência em combustível e lubrificantes de qualidade. Aqui tem ótima área de conveniência e amplo espaço gourmet. Faltou aquela bebida para sua festa? Vá lá no posto Ipiranga Bertamon. Aqui você encontra qualidade e ofertas especiais. Fone 49 3622 0680. Pedreira Trevo, em Cascavel, Paraná, desde 1971 e filiais em Santa Maria, Santa Tereza do Oeste e Terra Roxa. A Pedreira Trevo comercializa pedras britadas, areia, asfalto e concreto usinado para prefeituras, construtoras e consumidores finais, sempre com a mesma qualidade e bom atendimento. Acesse www.pedreiratrevo.com.br ou peça orçamento. Em Cascavel, 45-3324-2323. No próximo bloco tem outra matéria nova, é o trilhão do Cowboys na Lama de Caçador Santa Catarina. Scherer Autopeças. A Scherer trabalha com toda a linha de peças leve, pesada e agrícola. Discos de freio Freemax, suspensões Driveway, retentores e juntas Sabó, filtros Tecfil, rolamentos Tinken, correias Gates, amortecedores Monro e uma infinidade de produtos. Acesse nosso site www.scherer-sa.com.br Sempre com uma loja perto de você. O fone 493202-3202-Joaçaba. Scherer, há 50 anos, representando as melhores marcas do mercado. O Sport Machine foi a Caçador para gravar pela primeira vez uma trilha na cidade. É a trilha do Cowboys na Lama, que você curte agora com os melhores momentos, no oferecimento de Trilha SCC, a primeira concessionária troller de Santa Catarina, o Tax Off-Road Performance. E SFI Chips Joinville, um up na performance do seu carro. Caçador, com cerca de 80 mil habitantes, é o mais populoso município da região do Contestado e 15º de Santa Catarina. O nome da cidade se deve à abundância de caça na época da colonização no final do século XIX. A região era reivindicada pela Argentina. Ficou com o Brasil graças à intervenção do Barão do Rio Branco. Palco da Guerra do Contestado, sua economia se desenvolveu, inicialmente, na exploração da madeira. Em seguida, a expansão agrícola trouxe riqueza à cidade, notadamente na produção de hortifruti e grangeiros, especialmente o tomate. É a maior produtora do fruto no sul do Brasil. Caçador tem várias atrações turísticas, como pontes e praças históricas, museus e reserva ambiental, onde se encontra o maior cedro vivo do Brasil e a maior araucária do mundo, possuindo também a maior reserva mundial da espécie. Em Caçador, a trilha acontece no domingo, mas a movimentação nos acampamentos inicia já no sábado à tarde. Velhos e novos amigos do Sport Machines se instalaram em volta do rancho do Centro de Eventos Bela Vista, uma bela propriedade. Lá no alto, o local de café e almoço no domingo. A gaiola, dirigida pelo Gustavo, seria sorteada no final da trilha. Mais gente chegando, cada um a seu estilo. À noite, são ao vivo para animar a galera. Domingo cedo, lentamente os motores foram sendo ligados. A organização acordou de madrugada e a muvuca começava em torno do local de café, a sede principal do Bela Vista. A largada era para ser às sete horas, mas ainda chegava gente nesse horário. As inscrições foram todas efetuadas na chegada. Café da manhã com virada paulista, ovo, linguiça e polenta fritos. Lá fora, mais gente chegando. Carros alinhando e carros ainda a descarregar. Parte já se encaminhando para a largada ali ao lado. Passamos por eles a bordo do F-75 do amigo Paraná. Os primeiros a aparecer no ponto de gravação foram os quadriciclos e o TV's. Ali todo mundo poderia brincar à vontade. Bem, se o terreno deixasse. Enquanto os três tentavam sair da encrenca, chegaram as gaiolas que fizeram um belo splash. Mas sempre tem quem não queira se sujar, mesmo em gaiolas. Os quadres se livraram da encrenca e seguiram em frente. Fui gravar no fojo da saída, mas... A confusão ficou lá atrás. Retornei para registrar o enrosco. O Fusca trancou a passagem. Sem problema. Desviaram. O Willis seria o salvador da pátria das gaiolas atoladas. O piloto esqueceu de ligar a tração dianteira. Atolou para guincho nenhum botar defeito. Agora eram o Fusca, a gaiola e o Willis. Os demais desviaram e seguiram em frente. Era no Mutchu. O aparentemente inofensivo Fudinho complicou. A amarela botou um rodado no alto e passou frouxa. Os carros seguintes seguiram seu rastro e se deram bem. Numa subida longa e lisa, reencontramos parte dos quadros. Enquanto os demais não vinham, fui curtir os papagaios que vieram em busca do pinhão, numa fantástica algazarra. Depois de longa espera, veio o primeiro Willis que foi jogado para fora da trilha. Optou por passar entre os pinheiros e subiu sossegado. A Pajero insistiu na passagem original e fez bonito. A picape amarela também. Já a vermelha sentiu o ardúmio. Os pneus estavam meio gastos e sofreu muito para imbicar entre os dois pinheiros. Quando o conseguiu, acabou vencendo a parada. Era um animado grupo do Jeep Club de Irani, que seguiram juntos trilha adentro. As gaiolas e fuscas, 4x2 mais baixas, sabiamente desviaram a encrenca. O samurai subiu com extrema facilidade sem manobrar. O Vitara do Richard, do Hotel Kinderman, sofreu um pouco, mas também não teve dificuldades na subida. O Vitara Tracker fez boa manobra, dançou um pouco, mas veio firme. Era um grupo de caçador que queria ver a subida da Ranger, do Margarino, de Concorde, de Itapema e ou de caçador. O cara tentou de todos os jeitos, mas os pneus de ir ao shopping não lhe permitiram vencer o início da subida. Teve de se conformar e desviar depois de muita luta. O Willis Amarelo, do Jefferson, que está à venda, e no dinheiro com bom desconto, fez a entrada limpa e subiu de boa. O seguinte não teve a mesma sorte, e as gaiolas desviando. Mas persistiu e subiu tranquilo. E lá veio a Ranger, pelo caminho das gaiolinhas, juntando seu grupo. Logo adiante, encontramos um grupo parado. O pessoal desviou do desafio, quando viu o que aconteceu com o Willis do Jefferson. Ninguém disse que não forçou para não quebrar porque quer vender. Mais adiante, outro desafio de onde o trator retirava a picape de Irani, que não pegava. Poucos se atreveram a encarar. A vermelha de Irani entrou muito frouxa e ficou. À beira do lago, a Pajero veio ajudar. O TV resolveu encarar. Pela esquerda, não deu. Retirado, foi desafiado a fazer pela direita. Agradecemos pela imagem, mas também não deu. Ninguém mais se atreveu, então fomos a uma passagem mais light, logo adiante, para gravar a passagem primeiro do Paraná, depois de duas gaiolas. O pessoal estava receoso, mas o local era muito fácil. De tão fácil, desconfiavam. Foi daí que percebi que o atoleiro era artificial. Para dar um pouco mais de emoção, o Paraná obstruiu a passagem mais à esquerda. As imagens melhoraram, claro, mas não era nada assustador. Pelo contrário. Estávamos, na verdade, do outro lado do mesmo lago. Até o piloto da gaiola achou fácil. Estava realmente tão tranquilo que decidimos ir em busca de novas emoções. E elas estavam logo ali. Muitos carros parados, final de encrenca. A reta escavadeira era a confirmação. A gaiola avançou bem, mas morreu bem na minha frente. Outra gaiola fez o mesmo traçado, não morreu, mas ficou no mesmo lugar. O Willis encavalou fora do traçado. Uma longa subida era para gerar maiores emoções, mas os carros vinham bem. O piso firme ajudou. A trilha, que não é muito pesada, tem opções de desafios. O Calvoz na Lama é um clube de gaioleiros e todos devem brincar. Uma longa e íngreme descida também não gerou as emoções esperadas, porque não choveu no domingo e o terreno secou rapidamente. Era reduzir e descer de boa. Na sede de uma fazenda, parada para o neutro, um lanche à base de pão com linguiça. Havia também frutas. Vários carros parados num ponto de desafio. Ninguém encarou. Andando ainda um pouco mais, um alagado para boas margens. Foi mais para tirar o barro. Bem light. No local denominado de Pedreira, descidas e subidas em sequência no Morro Cortado permitiam imagens diferentes de tudo mais visto até agora. Também não havia dificuldades maiores. Era só cuidar na tocada para não quebrar o carro. Eram imagens de uma Expedition com os carros em comboio. Bonito de se ver. O problema para os pilotos é que quando o carro sobe, não se consegue ver como é a descida. É meio no escuro. Por isso, a cautela. Depois havia uma forte subida e a trilha se encerrava. Despedimos-nos com esse belo visual. A expectativa na chegada era pelo almoço. Muita gente no salão já degustando as belas costelas assadas pelo restaurante dos amigos. Após a chegada de todos os 74 inscritos da trilha, foi sorteada a gaiola cross. O feliz ar do ganhador foi Luiz Eduardo Cachoeira de Caçador. Essa cobertura é um oferecimento de Rotax Offroad Performance. Acesse www.rotaxoffroad.com.br E conheça nossos produtos como bloqueio, kit ponta de eixo rural, kit ponta de eixo jipe, kit ponta de eixo S75. Produtos aprovados pelos melhores offroads do Brasil. Lá você encontra muitos outros itens, como chave para porca travante e outros, com preços e condições. Acesse rotaxoffroad.com.br Ou ligue 479-9974-2613 com chaleira em Joinville. Trilha SC, concessionária troller para Santa Catarina. A primeira concessionária troller do estado, parceira do Sport Machines Trilhões e Nutrans Catarina. 48 3035 3909 São José. SFI Chips. Agora Joinville, norte catarinense e vale do Itajaí, podem contar com a tecnologia em chip de potência, aprovada pelo piloto Ingo Hoffman. A SFI Chips desenvolve e produz o sistema Eurobooster, um módulo de pedal que visa tornar a condução muito mais esportiva e segura, sem alterar a originalidade e sem perder a garantia. Com o remap de injeção, o motor terá ganho expressivo em economia, potência e torque. Acesse sfchips.com.br para maiores informações ou faça-nos uma visita à rua Doutor Plas, do Límpio de Oliveira, 1475, ao lado da maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Fone 479-8408-4703. Agende 3 ou mais carros e vamos instalar em sua cidade. E apoio de AutoCar 4x4. A AutoCar é a mais tradicional oficina especializada em preparações de veículos off-road. Na AutoCar, você encontra peças e acessórios para toda a linha de 4x4 nacional importada. Acesse www.autocar4x4.com.br e faça sua compra ou sua consulta pela internet. Telefone 473332-0627-BR470, quilômetro 19, em Gaspar, Santa Catarina. AutoElite, concessionária Volkswagen para caçador e região. Além de toda a linha completa da famosa marca alemã, em condições especiais de financiamento, a AutoElite tem grande estoque de veículos multimarcas com a garantia de concessionária. Venha conhecer a nova Maroc V6. Faça um test drive e sinta o torque do novo motor, que oferece mais potência, conforto e segurança. AutoElite, Avenida Engenheiro Lourenço Faoro, 1010, Centro Caçador. E o telefone 493561-0400. GMTR Máquinas e Equipamentos. A GMTR projeta e executa a máquina que sua empresa necessita para aumentar a produtividade, gerando maiores ganhos com menores investimentos em mão de obra. Traga a GMTR as suas necessidades que nós projetamos e executamos a solução. Conheça mais nossa empresa no www.gmtr.com.br ou ligue 493563-2015 em Caçador, Santa Catarina. GMTR Máquinas e Equipamentos, criando soluções. Nova Sul Distribuidora de Alimentos. A Nova Sul é distribuidora de alimentos para toda a região de Caçador, com ênfase especial em carnes de cortes nobres, condimentos, azeites especiais e uma infinidade de produtos para o seu comércio. Convidamos nossos parceiros comerciais a visitar em nossa loja modelo, Avenida Fado Tomé, 2022, bairro dos municípios em Caçador. Assim você conhece toda a linha de produtos. E o telefone é o 493563-0026. Nova Sul Distribuindo Qualidade. Restaurante dos Amigos. Em Caçador, o Restaurante dos Amigos é referência em boa comida e ambiente agradável, acolhedor e fraterno. Aliada à tradicional comida caseira, a casa oferece a sua vasta clientela todas as sextas-feiras delicioso costelão acrescido ao buffet. Ao visitar Caçador, venha nos conhecer. A Rua Vitório Quiarelo. O telefone é 493567-3392. Estamos no Facebook. Restaurante dos Amigos. Padaria e Confeitaria Doce Sabor. A família caçadorensse se encontra na Doce Sabor Panificador e Confeitaria. Aqui, além de ambiente agradável e arejado, você encontra diversos itens de conveniência, além de doces e salgados na melhor qualidade, bolos e tortas para sua festa ou café da manhã. Padaria e Confeitaria Doce Sabor. Rua Curitiba, 13, bairro Belo, Caçador. E o telefone é 493563-8564. Jipe Clube de Caçador. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros comprometido com a defesa civil da cidade, mas também adepto à diversão off-road com amigos e familiares. O Jipe Clube de Caçador se irmana aos Cowboys na Lama em apoio à cobertura de seu evento, demonstrando companheirismo e amizade. E assim, Amigos Forma China, encerramos mais um programa esperando sempre por você, porque aqui os motores rocam mais alto. Programa Sport Machine. Oferecimento Trilha SC, primeira concessionária troller de Santa Catarina. E SFI Chips. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade. O Jipe Clube de Caçador é um grupo de abnegados jipeiros e amizade.